Olá pessoal, meu nome é Fábio, eu sou professor de Química aqui na Oficina do Estudante. Hoje nós vamos para mais uma dica, e hoje é aquela dica falando de massa atômica, massa molecular, mol, aquele pedacinho que todo mundo tem uma grande dificuldade. Antes da gente começar a ver como a gente trabalha com isso, vamos rever alguns conceitos, tá? Tá? Primeiro, massa atômica. A definição de massa atômica é simples, é a massa de um átomo, tá? Essa massa é dada em unidade de massa atômica, ou a gente abrevia como U. Esses valores a gente sempre encontra na tabela periódica, a gente vai lá e vai encontrar, por exemplo, do hidrogênio como sendo 1U, do oxigênio 16U, do enxofre 32U, certo? Aqui, depois massa molecular. Se massa atômica é a massa do átomo, massa molecular é a massa da molécula. Como a molécula é formada por vários átomos, a massa então da molécula vai ser igual à soma da massa de cada um desses átomos. Vamos para alguns exemplos aqui, ó. A gente tem aqui a molécula de água. A molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Então, vamos começar aqui com o oxigênio. Se eu tenho um átomo de oxigênio, cada átomo de oxigênio pesa 16U. Então, nós vamos multiplicar isso por 16 e nós teremos 16U. Nós temos aqui dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio pesa 1U. Então, duas vezes 1U. Então, essa é a massa só do oxigênio e essa é a massa total dos átomos de hidrogênio. O que a gente faz agora é somar tudo isso e a gente vai encontrar 18U. Então, 18U ou 18 unidades de massa atômica é quanto pesa uma molécula de água, tá? Um outro exemplo aqui, ácido sulfúrico. Vamos fazer a mesma coisa, ó lá. Aqui eu tenho quatro átomos de oxigênio. Então, 4 vezes 16, isso é igual a 64U, certo? Aqui, enxofre. Eu tenho um átomo. Cada átomo de enxofre, 32U. Então, nós vamos ter 32U. Hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio pesa 1U. Então, é duas vezes 1U. Ou seja, 2U. Se a gente somar tudo isso daqui, eu vou ter 98U. 98U é quanto pesa cada átomo de ácido sulfúrico, cada molécula de ácido sulfúrico. Bom, continuando aqui, nós vamos agora lá para saber o que é mol. Mol, ó. Mol, essa palavrinha que todo mundo tem medo, né? Mas mol é o seguinte. Mol é só um número muito grande, né? 600 sextilhões de unidades ou 600 sextilhões de partículas. Se for átomo, são 600 sextilhões de átomos. Se for molécula, 600 sextilhões de moléculas. Ou, se a gente usar a notação científica, 6 vezes 10 a 23 partículas, certo? Bom, se a gente tem, então, o mol como sendo um número muito grande, a gente pode, então, definir o que é massa molar. Massa molar, massa de 1 mol, certo? Cuidado para não confundir, tá? Massa de 1 mol não é 6 vezes 10 da 23. Isso é a quantidade de átomos ou moléculas que a gente tem 1 mol. A massa molar vai depender de cada átomo ou cada molécula. Mas olha que legal. Fica muito fácil da gente identificar qual é a massa de 1 mol dessas moléculas, tá? Olha aqui, ó. Se o átomo é o de hidrogênio, a massa de 1 átomo ou a massa atômica dele vai ser 1, 1. E a massa molar vai ser 1 grama por mol. Ou seja, massa atômica, massa molar, elas são numericamente iguais. O que muda é a unidade. Esse é em 1, esse daqui é em grama. Então, 1 mol pesa 1 grama. A mesma coisa vai acontecer para os outros átomos. Oxigênio. 1 átomo de oxigênio pesa 16U. Então, 1 mol desses átomos, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos desse, vai pesar 16 gramas. Olha lá. Se for molécula, a mesma coisa. A molécula é o H2O. A massa da molécula, ou a massa molecular, é 18U. A gente calculou agora há pouco. Então, a massa de 1 mol de água, 18 gramas. O que a gente vai fazer agora é fazer um exercício para a gente ver como a gente vai usar todos esses conceitos, todos esses números, que cálculos a gente pode fazer para cada um deles. Pessoal, vamos agora ver como é que a gente pode aplicar aqueles conceitos que a gente acabou de falar. Eu coloquei aqui dois exercícios simples para a gente resolver. Vamos começar lá em cima. O primeiro exercício diz assim. Quantos átomos existem em 5 mols de ferro? Aqui ele deu a massa atômica do ferro igual a 56U. Então, para a gente resolver esse exercício, o legal é a gente montar um esqueminha de uma regra de 3. Isso a gente chama de regra de 3 complexa. Vamos colocar três informações. Mas a partir dessas três informações, a gente consegue fazer todos os exercícios que são relativos a mol, massa atômica, massa molecular. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos começar assim. Se está tratando de mol, vamos começar colocando aqui na minha regra de 3. 1 mol. Se o átomo é o átomo de ferro, é 1 mol de ferro. Certo? A gente sabe que o mol de qualquer coisa, seja de átomo ou molécula, tem 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, vamos colocar aqui. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Como isso daqui ferro é um átomo, a gente vai colocar átomos. Tá? Muito bem. E ele deu aqui informação que um átomo de ferro pesa 56U. Então, significa que um mol de átomos de ferro vai pesar 56 gramas. Vamos colocar aqui. 56 gramas. Tá? Agora, vamos analisar um pouquinho o exercício. Ele quer a gente calcular o número de átomos. Se ele quer o número de átomos, a gente vai colocar o X aqui embaixo de átomos. Então, vou encontrar quantos átomos. Certo? Quantos átomos eu tenho em 5 mol? Então, vou pegar o 5 e colocar embaixo de mol. 5 mol. 5 mol de ferro. Aí, você vai me perguntar. E o 56? Eu vou usar? Não. Nesse caso, a gente não vai usar o 56. Então, não vamos esquecer isso daqui por enquanto. A gente não vai precisar desse valor. Certo? E agora, a gente faz aqui, então, o cálculo da regra de 3. Vamos multiplicar isso em cruz. Isso vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 5 vezes 6 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 1. Ou seja, não vai precisar dividir por nada. É só multiplicar. 5 vezes 6, 30 vezes 10 a 23. Certo? 5, 30 vezes 10 a 23. Átomos. É isso que a gente vai encontrar nessa daqui. Beleza? Agora, esse segundo exercício aqui fala não mais de átomo. Fala de molécula, né? Está perguntando aqui, ó. Quantos mols de amônia NH3 existem em 34 gramas de amônia? Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular quanto é a massa ou qual é a massa de uma molécula de amônia. Igual a gente fez agora há pouco. Vamos lá, ó. Amônia é NH3. Ele me deu aqui a informação. Um átomo de hidrogênio pesa 1U. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 1, 3U. E o átomo de nitrogênio, 14U. Então, vamos lá, ó. 1 vezes 14, que dá 14U. Somando aqui, nós temos 17U. 17U é quanto pesa uma molécula de amônia. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Olha lá. Um mol de amônia, que é o NH3, certo? A gente sabe que um mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, 6 vezes 10 a 23 partículas. Aqui, no caso, como a amônia é uma molécula, a gente vai colocar molécula. E ele me deu aqui. A gente acabou de calcular que uma molécula de amônia pesa 17U. Então, um mol de moléculas de amônia, 17 gramas. Certo? Vamos agora analisar o que ele está pedindo. De novo, o que ele está pedindo aqui, no caso, é o número de mols. Então, se ele está pedindo o número de mols, eu vou colocar a minha incógnita aqui, ó. X. X mols de amônia, tá? Quantos mols de amônia tem em 34 gramas? Se aqui está falando de massa, a gente vai colocar lá embaixo de massa. Então, aqui, ó. 34 gramas. Nesse caso, quem não vai, que não vai usar agora, é o número de moléculas. Simplesmente esquece isso daqui. Não vamos usar. Como se ele não estivesse aqui, tá? E aí, agora, a gente faz os calculos. Olha só. X vai ser igual a 34 dividido por 17, que vai ser igual a 2 mols. Certo? Assim, a gente calcula o número de mols e aplica todos esses conceitos que a gente acabou de falar. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.